Oi gente, tudo bem pessoal? Pra quem não me conhece e tá chegando neste vídeo agora, eu sou a Natália, vivo aqui em São João da Madeira, distrito de Aveiro, 30km do Porto e falo tudo sobre São João da Madeira. E antes de eu falar qual é o tema do vídeo de hoje, solta a vinhetinha, mas fique aí, não saia daí não! Voltei! Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem perguntado bastante e eu vou responder por aqui, que é mais fácil, porque eu falo com todos e esclareço para todos. Então, Natália, qual que é a melhor estação pra eu estar indo pra Portugal? Natália, qual é o melhor momento que eu posso estar indo pra São João da Madeira pra eu poder estar trabalhando? Vou responder isso agora. Pessoal, aqui em São João da Madeira, desde que a gente veio aqui, pra vocês terem noção, a gente conhece pessoas que estão aqui desde o ano passado, eu conheço alguns brasileiros que estão aqui e eles começaram a trabalhar em dezembro. Dezembro, aí no Brasil, você não conseguiria, né, estar trabalhando, porque, por conta de ser mês de Natal, você não consegue trabalhar aí no Brasil, é um pouco difícil, eu não sei se foi em lojas, se trabalha temporário, mas aqui não. Aqui se você vier, aqui em São João da Madeira, tá bom? Você consegue trabalhar sim. E a melhor época do ano pra você estar vindo para Portugal, pessoal, pra você estar começando a trabalhar, pra você se adaptar melhor, eu aconselho, venha no verão, tá? Venha no verão que você já pega o inverno logo adiante, né, logo à frente. Então vai ser mais fácil de você se adaptar aqui, tá bom? E vai ser mais fácil pra você estar se locomovendo, porque pra quem não sabe, aqui, olha, a gente está no outono, gente, e tem chovido todos os dias, tá bom? E agora a gente vai entrar no inverno e logo em seguida chove todos os dias, tá bom, gente? Aqui chove bastante, chove muito mesmo e faz muito frio. Principalmente pra quem está vindo com crianças, tá, gente? Com filhos. A não ser que você tenha condições de chegar aqui logo de imediato e comprar um carro, porque se você não comprar um carro, a questão é pra você estar se locomovendo, mesmo que seja de sombrinha, é muito chato. Eu passei por isso no começo, eu cheguei aqui no inverno, então a gente tinha que estar saindo com o Leonardo pra pegar outro carro, pra pegar metro, e, nossa, estava muito complicado, né? Até que a gente decidiu, sentou, conversou e compramos o carro. Enfim, essa pergunta eu já respondi. Então, é a melhor época do ano, a melhor estação pra você estar vindo para Portugal, eu aconselho, venha no verão, tá bom, gente? E questão de, que me perguntaram também, questão de trabalho. Natália, quais são os tipos de trabalho que tem aí em São João da Madeira? Gente, aqui em São João da Madeira, a área, a questão de trabalho que tem aqui é na área Fabril, tá bom, gente? Tem também algumas transportadoras aqui que a gente tem reparado, tem visto, só que as transportadoras é somente para quem tem autorização de residência, que já tem o CAM, tá bom? Então, enquanto você não tiver o CAM, autorização de residência, você não consegue estar trabalhando, tá bom? Nesta área, que no caso é a área de motorista de para-pesados, tá bom, gente? Para quem não sabe. Outra coisa, deixa eu esclarecer pra vocês aqui. Aqui, gente, para quem não sabe, tem muitas fábricas, e as fábricas aqui produzem peças automotivas, tá bom? Tem umas que fazem bancos para carro, tá? Então, se você está vindo e tem esse objetivo de estar vindo para São João da Madeira, venha para cá sabendo que aqui a área, a questão aqui da cidade é nesta área, é fábricas, e as fábricas, a maioria é para isto, tá bom? Aí tem uma fábrica aqui que é para de arroz também, tem uma que faz colchão, mas a maioria das fábricas fazem peças para carro, tá, gente? Então, venha para cá, gente, sabendo que enquanto você não tem a atualização de residência, você não vai estar conseguindo trabalhar na sua área, gente. Lembrando que diploma nenhum, nada aí do Brasil serve aqui para Portugal, tá, gente? Nada. Então, se você pode ser advogado, o que for, você tem que vir e voltar a estudar novamente para validar o seu diploma, para você estar exercendo a sua profissão aqui, tá? Outra coisa que me chamaram e perguntaram, Natália, mas você fala que aí tem tanto trabalho, como assim? Gente, nem eu sei explicar para vocês como é que aqui tem muito trabalho, eu só sei que aqui é uma área, a cidade é pequena, mas tem muito trabalho, viu? Aqui ao redor tem muita fábrica, muitas empresas grandes, tá, gente? Bem conhecidas, para vocês terem noção, tem muitas empresas. Natália, quais são as agências que contratam? É a Huntstar, a Deco e a Kelly, tá, gente? Eu estou falando porque às vezes o pessoal me pergunta, Natália, eu posso enviar currículo? Não, tem que vir pessoalmente, tá? A Deco ainda tem como você entrar e está fazendo o cadastro. Lembrando que para você trabalhar nessas empresas, você tem que residir aqui em São João da Madeira, tá, gente? Ou então aqui em volta, ao redor, senão eles não contratam. Aliás, eles estavam contratando sim o pessoal que estava morando no porto, tá? Que estava vindo para cá, mas aí eles pararam um pouco, começaram a dar preferência para quem já está aqui, tá? Porque estava ficando muito fora de mão. Por exemplo, se você quiser trabalhar aqui, você só vai poder pegar o turno da manhã, tá? O turno da noite, da tarde, se você morar no porto, não tem como. Você está trabalhando para ganhar um dinheirinho a mais. Então, é muito cansativo você vir de lá do porto até aqui, né? 45, uma hora de viagem é muito cansativo de eu chegar a trabalhar, né? Então, você tem que estar aqui mesmo em São João da Madeira, que é mais fácil, é melhor para você estar se locomovendo. E aqui, gente, para quem não sabe, eles não disponibilizam transporte para você estar indo trabalhar. Aqui ou você tem que ter seu veículo próprio, ou então você tem que ter uma bicicleta, porque aqui é tudo pertinho, muito perto, é um quilômetro, dois quilômetros. A não ser que você vai ali para a Vale de Câmara, Cucujantes, aquelas partes de lá, tem muita fábrica também, né? Aí você tem que ter um carro mesmo, tá? Senão eles nem te contratam. Voltei, gente. Nossa, eu tive que acudir ali, porque a Yuff abriu a portinha do armarinho ali e tinha remédio ali. Ela estava fuçando, não pode. Então, gente, como eu estava falando para vocês, tá? Se está vindo, então, venha preparado nessas questões, às vezes para você ter condições para comprar um carro, porque carro aqui é muito baratinho, gente, tá? Tem carro aqui até de 200 euros. Eu já vi gente que comprou carro de 200 euros e o carro anda e está dando super para a pessoa estar indo trabalhar, está quebrando o maior galho. Então, já guarda aí, vem com uma reservinha, um dinheirinho. Pensando nisso, o carro aqui não é luxo, o carro aqui é necessidade, independente do lugar que você esteja, tá? Para você estar se locomovendo, conhecendo mais a região, tem que ter um carro, tá, gente? Porque, principalmente, quem tem filho, já falei. Se está vindo, está vindo com filho, tem que ter um carrinho, gente, tá bom? Outra coisa que eu queria esclarecer aqui, gente. Para quem está vindo, às vezes você pensa assim, Ah, eu tenho experiência de empilhador, eu trabalhei nisso, trabalhei naquilo. Gente, esquece tudo isso, tá? Esquece tudo isso, foca na residência de vocês. Venha disposto a trabalhar na floresta, na onde for. Trabalha aqui, se trabalha muito, eu já falei, tá? Trabalha aqui não é moleza, não é fácil. Se trabalha bastante. Não é para qualquer um, é para quem tem um objetivo mesmo, tá? Eu falo porque aqui não... Como é que se diz? Eles gostam muito do trabalho dos brasileiros, viu, gente? Mas brasileiros que se dedicam e está sempre ali. Não pense que você vai entrar na fábrica hoje, daqui três meses, porque você não tem seu título de residência, eles vão te mandar embora. Não, você tem um ano para ficar na empresa até sair seu título de residência, tá bom, gente? E eles te efetivar diretamente pela empresa. Porque, por enquanto, o seu contrato é pela agência que te contratou, tá? Então, tem que ter paciência. Tenha paciência, gente, eu falo. Foco, objetivo, que vocês vão conquistar o espaço de vocês aqui, tá? Uma coisa vai puxando a outra, as coisas vão fluindo e vão acontecendo de uma maneira que nem vocês vão acreditar, tá? Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, tá bom? Espero ter esclarecido as perguntas aí que me fizeram lá no Instagram, tá, gente? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E se quiser bater um papo comigo, me chama lá no Instagram, Natalia em Portugal, que eu esclareço dúvidas pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!